Teste 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo, e... Eu não sei se esse é o Borderlands Primeiro, ou se é uma expansão do Borderlands 2. 2K 2015? É bem provável que seja uma expansão. Borderlands Depressivo Aí, ó, comprou 3. Cara, mesma pegada do 2. E aí, ó, movendo. Você tem algumas explicação de fazer, Tiger. Trabilhar desde a criança como atlas assassino com mais mil trabalhos sucesso em seu nome. Isso isso quase matou os dois melhores quem antes eles te colocaram. Ela disse que somos a melhor amiga. Isso me faz sentir bem. Aqui é como é, Athena. Eu vou te perguntar uma pergunta única. E se eu não gostar da sua resposta, você vai morrer. Veja no prisioneiro. Agora, eu vou te perguntar apenas uma vez. Por que? Isso é uma história longa. O símbolo do Godafor ali. O símbolo do Godafor ali. E o que você encontrou? Violência. Insanidade. E um herói. O símbolo do Godafor ali. Eu pensei que era mesmo uma continuação de Deus. A CIDADE NO BRASILE 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 Tchau, tchau. 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 Eu não tenho ideia de quem esses assolos são ou de porquê eles estão mortos para esta estaciona de space, mas eles estão me fechando! Fora! Cuidado! Fly! Fly! Eita bagaço! O que é isso? 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 O que é isso?